Música Ainda em pé vamos ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenso no capítulo 3 E como nós já falamos sobre o Senhor fiel, hoje nós vamos falar sobre os crentes fiéis Aleluia! Segunda Tessalonicenso capítulo 3 E como o que sobrou aqui foi o versículo 4 Então vamos ler o versículo 4, diz assim E confiamos quanto a vós no Senhor que não só fazeis como fareis as coisas que vos mandamos Amém? Podem sentar meus irmãos Nós estamos falando sobre este tema, expansão do Evangelho E para que o Evangelho do Senhor se expanda Nós temos algumas coisas que cercam a palavra de Deus Que estão ali em volta da palavra de Deus Nós vimos que existe primeiro a oração A oração ela é o recurso que o povo de Deus tem Para que a palavra de Deus se espalhe Obviamente que não é só orar, né irmãos? Porque os missionários eles têm um ditado Que há três formas de você fazer uma missão Primeiro, indo Se você não pode ir orando Se você não pode orar, que eu acho que todo mundo pode É contribuindo Então são as três formas Eles até colocam que você faz missões com os pés Com os joelhos e com as mãos Com os pés são os que vão Com os joelhos são os que oram E com as mãos são os que contribuem Esta é uma forma gloriosa e eficaz Para que a palavra de Deus se expanda Para que ela tenha um livre curso Foi isso que nós vimos no primeiro versículo Mas nós vimos também que em torno da palavra de Deus Existem os inimigos Há os opositores Aqueles que perseguem os pregadores da palavra de Deus Como eu disse Homens maus A fé não é deles Paulo diz que a fé não é de todos Mas além dos homens maus Existe também o seu chefe Que é o diabo O maligno Com M maiúsculo O maligno por excelência Este não persegue Apenas os pregadores Ele persegue a palavra Jesus falou na parábola do semeador Que as aves do céu vêm e comem a semente O que é a semente na parábola do semeador? É a palavra E as aves do céu? O diabo Então o diabo ataca a palavra Ele quer tirar a palavra de você Para que ela não frutifique Um cristão que Não presta atenção na palavra de Deus Não só na pregação Mas que não lê a bíblia Ou que quando lê Pouco importa se ele está entendendo ou não Porque existe muito isso Eu queria até Solistar aos pais Ficarem atentos A seus filhos Quando começa o culto Eles tem que estar aqui Dentro do templo Louvando a Deus conosco Desde o início do culto Vai começar o culto As crianças vão lá para fora Vai pegar água Vai conversar Vai no banheiro Essas coisas são O inimigo distraindo você Distraindo Até jovens e adolescentes fazem isso Até mesmo adultos Às vezes são tentados a fazer essas coisas Começou o culto É hora de reverência Aliás Reverência é corandel Corandel Estamos diante de Deus em todo o tempo Todo o tempo é reverência ao Senhor Mas em um culto Culto A palavra culto Ela significa serviço religioso O serviço religioso que você presta Não é a um ídolo Não é a um Deus falso É o único Deus verdadeiro Criador e Redentor de todas as coisas Ele é digno da nossa adoração E do nosso temor Então o inimigo Ele ataca a palavra Porque quando nós pregamos As pessoas Elas esquecem quase tudo Mas quando cantam Músicas As pessoas não esquecem As músicas ficam gravadas No coração das pessoas E tem pessoas que Acreditam mais No que a música fala Do que no que a Bíblia fala Do que no que a pregação fala Porque o diabo tem essa facilidade De roubar A semente da palavra de Deus Que está sendo lançada na sua mente Mas Jesus elogia Aquele que ouve E compreende Para você ouvir e compreender Você precisa ouvir atentamente Por isso que a palavra sempre diz Quem tem ouvidos para ouvir Ouça A palavra fala isto Por causa da nossa Facilidade em perder Aquilo que está sendo dito Na palavra de Deus Pois bem Paulo já falou sobre isso E nós pregamos Mas Paulo diz também Que em torno da própria palavra Existe o Senhor fiel O Senhor fiel Ele guarda a sua palavra Mas ele também guarda você Ele também guarda o pregador Ele guarda o cristão Nós já falamos sobre isto Você persevera Porque Deus te preserva Você não persevera Porque você é forte Você não persevera Até o fim Porque você é melhor Do que o outro Porque você está jejuando Está orando É claro que o crente Tem que fazer estas coisas Mas estas coisas O crente faz Porque o próprio Deus Leva o crente A fazer isto Aliás Paulo diz Em outra carta Ele fala assim Desenvolver irmãos A vossa salvação Com temor e tremor O que você acha Que é um cristão Desenvolver a salvação dele Irmãos Ah pastor Minha salvação não é completa Eu preciso desenvolver Observe que As coisas que Deus nos dá Apenas os dons espirituais Vêm prontos E olha que Eles vindo prontos Nós não estamos capacitados Para exercitá-los Ainda precisamos estudar A palavra Para saber Como exercita o dom espiritual Mesmo ele vindo pronto Agora as demais coisas Que o Senhor nos concede Elas vêm em forma de semente Você precisa plantar Você precisa regar Cuidar Você precisa fazer Com que estas coisas Desenvolvam em você E isto Apóstolo Pedro diz Que você faz Diligentemente O que você acha Que é diligência Diligência É empenho Diligência É esforço Diligência É dedicação Eu vejo crentes Levando a vida cristã deles Como eles levavam na escola Quando estudavam Estavam nem aí Não estudavam Não faziam suas tarefas Não faziam seus trabalhos Desonravam seus professores E a vida cristã deles É idêntica São crentes Que não se importam com nada Eles acham Que a vida cristã Vai cair do céu Pronta para a vida deles Isso é um engano Deus ele dá A nossa vida cristã Como uma semente Que precisa ser plantada Cuidada Regada Para que ela cresça E produza Seja vigiada Para que dê frutos Diante do Senhor É sempre o que a Bíblia diz Aliás A comparação Que o apóstolo João Faz da nossa nova natureza Apóstolo João Chama sabe de que Aliás Ele diz que É divina semente É a divina semente Que está plantada em nós Sabe como Paulo Compara Essa nova natureza Que está Fruto do Espírito Olha Tudo relacionado com Árvore Tudo relacionado com planta Porque ela não vem pronta E é isso Que nós temos Visto Irmãos O descaso Que as pessoas Estão fazendo Com a palavra de Deus E você acha Que isso é obra de quem? Isso é obra do maligno Jesus falou isso claramente Mas o Senhor é fiel O Senhor está Protegendo a sua palavra O Senhor está Protegendo os seus O Senhor está Cuidando dos seus Para que eles Cheguem ao propósito Daquilo que o Senhor Lhes enviou Lhes determinou Então foi isso Que nós vimos até agora Mas faltou o versículo 4 Que fala do cristão fiel O cristão fiel É esse aí Que circunda aí Que está em volta Da propagação da palavra Paulo diz assim Estamos persuadidos No Senhor sobre vós Que aquilo que ordenamos Também fazeis Ou seja Presente E fareis Futuro Para a nossa Língua aqui No português Muda uma letra Fazeis É presente Segunda pessoa Do plural No presente Do indicativo Fazeis E fareis É a mesma pessoa No mesmo plural Porém no futuro Algumas versões dizem Vocês fazem E continuarão a fazer Isso é para mostrar Que o apóstolo Paulo Ele tinha uma confiança No Senhor Sobre os cristãos Mas observe Que ele diz Que ele tem Uma confiança Na parte do Senhor Ele não tem Confiança nos homens Ele disse Estamos persuadidos No Senhor É claro irmãos Nós não confiamos Em homens Por mais que eu queira Que vocês obedeçam A palavra de Deus Eu não posso confiar Eu não posso confiar Em mim Sequer Eu não posso confiar Em homens Os homens Não tem Condições Alguma De fazer A vontade de Deus Por si mesmo É por isso Que no próximo versículo Nós já estudamos Sobre ele Que é o versículo 5 Paulo diz Que o Senhor Encaminha os nossos corações No amor E na Perseverança De Cristo É o Senhor Que vai fazer Você perseverar Porque se Deus Não fizer você Perseverar Você no verso 4 Você não vai cumprir Aquilo que é o mandamento Dos apóstolos Você não vai Agora veja Como é interessante Que Paulo Ele está convicto De que os crentes Tessalonicenses Fariam Eu acho que As pessoas Elogiam muito Os crentes de Bereia Não é verdade E no contexto histórico Quando nós começamos A pregação Nessas duas cartas Eu falei para os irmãos Que o contexto histórico Em Atos 17 Mostrava o apóstolo Paulo Primeiro em Tessalônica Depois em Bereia E depois ele foi Para Atenas Pregar lá Para os Para os Atenienses Enfim Todo mundo elogia Os crentes de Bereia Porque os crentes de Bereia Estavam ali conferindo Nas escrituras Se o que Paulo Estava dizendo Era isto Perceba em primeiro lugar Que lá não está falando De crentes Lá está falando de judeus Os judeus De Tessalonicense Os judeus Não eram crentes Jesus falou para os judeus Vocês não são crentes Se vocês Nem em Moisés Vocês creem Irmãos Isso é Vamos dizer Vamos dizer que é Um escândalo É um tropeço Até para nós Cristãos brasileiros Acham que judeus Creem em Moisés E Jesus Falou na cara deles Que eles não creem em Moisés E Jesus Provou na cara deles Que eles não creem em Moisés A questão é que Os cristãos brasileiros Estão acostumados A exaltar judeu Não é para humilhar judeu Mas na verdade Deus humilha Deus humilha Não é só judeu Deus humilha todos Para que todos reconheçam Que seu filho É o único senhor E aqueles que não reconhecem Permanecem humilhados E serão humilhados eternamente Independente se ele é judeu Ou não Não interessa Agora o crente brasileiro Ele tem uma mania De exaltar judeu E aí ele fala Não pastor Os judeus Creem em Moisés Sim Mas Jesus falou Que não crê Eu vou ficar com quem Com você ou com Jesus Eu fico com Jesus E Jesus falou isso Em João 5 No versículo 47 Salvo engano Deixa eu me conferir aqui Só para Só para a gente ver O que Jesus falou Sobre esse povo Versículo 45 até 47 Não pensei que eu Usei de acusar Para o pai Há um que vos acusa Moisés Ó Jesus falou Eu não vou acusar vocês Eu não preciso disso Jesus está no céu Não é para acusar ninguém Está para defender Seus irmãos Não é E quem são os irmãos Judeus? Tem certeza? Olha o que Jesus fala Dos judeus Eu não vou nem acusar vocês Porque vocês já tem quem acusa Moisés Em quem vocês dizem Que confiam Porque se vocês cressem Mesmo em Moisés Teriam crido em mim Porque de mim ele escreveu Mas se não credes Nos seus escritos Como crereis em minhas palavras? Jesus está dizendo Que Moisés diz E o que eu digo É a mesma coisa Agora vocês falam Que crê em Moisés Mas não crê em mim Então vocês não crêem em Moisés Porque Moisés falou sobre mim Moisés falou ao meu respeito Então se o judeu Não crê em Moisés Aliás Se o judeu não crê em Jesus Já está perdido Em Jesus Ele já está perdido Agora se ele cresce em Moisés Ele tinha uma chance De sair da perdição Porque Moisés falou sobre Cristo Então confiando em Moisés Eles confiariam em Cristo E seriam salvos No entanto Eles não confiam nem em Moisés Porque eles alegam Confiar em Moisés No entanto Jesus falou Se vocês confiassem em Moisés Vocês acreditariam em mim Então eles acreditam em Jesus Os judeus acreditam em Jesus Não Então eles não crêem em Moisés também Então não vem com essa Ah judeu crê em Moisés Não crê irmãos Toda Bíblia fala de Jesus Todo mundo no Velho Testamento Creu em Jesus Mesmo sem ele ter vindo Eles creram em Jesus Agora Quem não crê em Jesus Não adianta falar que crê em outra coisa Primeiro de João Apóstolo fala assim Quem tem Quem crê no filho Também tem um pai Então se você não crê no filho de Deus Você não tem Deus Olha como que o povo Não todo mundo tem Deus Como assim né Então o apóstolo Paulo Ele está dizendo que Não confia em homens Mas No Senhor Que os cristãos Tessalonicenses Iam cumprir Aquilo que ele estava ordenando Enquanto nós também elogiamos Estava falando disso né Os crentes de Bereia Primeiro lugar que não era crente Era judeu Está lá em Atos 17 Ora os judeus de Bereia Eram mais nobres Nobre quer dizer No grego Eugenia Eugenia Tomou outro sentido né Depois da Teoria da evolução De Darwin A eugenia tomou um outro nome Ela tomou um outro sentido Na ciência O sentido da ciência Na eugenia É que Você deveria Fazer as melhores Combinações genéticas Para você ter a melhor raça Isso baseado Na teoria da evolução Porque a teoria da evolução Diz que As melhores Espécies Elas Se preservam As melhores espécies Elas sobrevivem Enquanto as demais Não foi isso que Hitler Utilizou Para poder Exterminar Não só judeus Mas negros E outras Classes Dizendo que a classe Ariana Seria Baseado na Na ciência da época Que era Evolução Que estava em alta Ainda tem Gente que acredita Nessa coisa do passado 200 anos De Charles Darwin E até agora Como diz O macaco Continua macaco Demos 200 anos Para eles Podemos dar 2 mil Podemos dar 2 milhões de anos Podemos dar O tanto que quiser Até A eternidade Porque na eternidade Vai ter macaco Não é? No novo céu e nova terra Vai ter animal Lógico A bíblia fala Que a serpente Brincará com Uma criança Com o leão O boi Pastará junto Com o leão Enfim Então tem macaco Na eternidade Mas ele nunca vai virar gente Nem lá Nem aqui Vai continuar O macaquinho Da eternidade Mas não vai virar gente Não vai evoluir Para nada Essa foi A mais ridícula Idiotice Que os que se dizem Superiores e inteligentes Da humanidade Acreditaram Dá vontade de rir Eu só não vou rir Porque eu estou pregando Então Essa tolice Entrou no coração De Hitler E ele falou Já que é assim Eu vou ajudar então A evolução A eugenia significa Vamos selecionar os melhores Aqueles que nascerem com defeitos Nós descartamos Mas aqueles que tiverem Bom nascimento Que aí significa a palavra Então nós vamos Preservá-los Para serem os melhores Mas isso é outro assunto A palavra eugenia No seu significado original Do grego Significa Pessoa de bom nascimento Quer dizer Nasceu em um berço de ouro Como nós falamos aqui no Brasil Isso que eram os bereanos Eles eram ricos Os judeus de lá Tinham condições financeiras Então quando Paulo chegou Pregando o evangelho Paulo usava o que? O velho testamento E eles tinham em suas casas Diz a bíblia que diariamente Os irmãos me perdoam A minha forma de falar Mais baixa hoje E tomando água toda hora Que eu estou me convalescendo De uma gripe fortíssima Estou em tratamento ainda Mas já estou bem O apóstolo Paulo quando pregava Usava o velho testamento Mas os judeus que estavam em Bereia Usavam os seus pergaminhos Que tinham dentro de casa Pergaminho naquela época Porque era para quem tinha dinheiro Para quem era rico Para quem era de bom nascimento E a bíblia chama eles de bom nascimento Ao contrário dos de Tessalone Que eram pobres Eles não tinham essa condição Eles tinham que verificar O pergaminho do velho testamento Só no sábado Quando abria a sinagoga Mas os de Bereia Tinha pergaminho em casa Por isso que eles examinavam diariamente A sinagoga só abria no sábado Mas eles liam todo dia Porque tinham em suas casas Os pergaminhos E a palavra que a bíblia diz Que a bíblia usa no grego Para dizer que eles avaliavam O que Paulo dizia É uma palavra que significa Critério Colocar sobre julgamento Eles estavam colocando Paulo sobre julgamento Eles não estavam ouvindo Paulo para realmente saber Se aquilo era verdade Para eles aceitarem não Tanto é Que os próprios judeus Que haviam rejeitado Paulo já em Tessalônica Foram lá em Bereia Para incitar os judeus De Bereia também A perseguir Paulo Para não deixar Paulo convencer As pessoas lá Que Jesus era o Messias Porque Paulo Onde ele ia Ele convencia Mas os judeus Com as suas mentes tapadas Eles foram Para perseguir Paulo Para bater em Paulo Como ele sempre fazia Eu já preguei sobre isso Então Mas Paulo está elogiando Aqui os Tessalancenses Paulo não elogia Bereano em lugar nenhum Quem elogia Bereano É a gente Mas Paulo elogia Os Tessalancenses Desde a primeira carta O apóstolo Paulo Está dizendo para eles Olha, eu agradeço a Deus Porque vocês receberam a gente Na sua cidade Como se recebe o próprio Deus Eu agradeço a vocês Por terem recebido A nossa palavra Como sendo a palavra Do próprio Deus Vocês não duvidaram Da nossa palavra O que ele está querendo dizer com isso? Que em Bereia As pessoas duvidaram Da palavra dos apóstolos De Paulo, Silas e Timóteo No entanto Em Tessalônica Eles aceitaram E aceitaram de tal modo Que Paulo dá um testemunho Dizendo o seguinte Vocês acreditaram Na palavra que nós pregamos Que de fato É do próprio Deus Que vocês se converteram Dos ídolos E se voltaram Para o Deus Vivo e verdadeiro E se tornou Isso está tudo lá Na primeira carta Nós já pregamos sobre isso Capítulo 1 Apóstolo Paulo Vocês se tornaram Um testemunho Por toda a Macedônia E a caia Da transformação Que o Evangelho Fez na vida de vocês Isso é elogio Para os Tessalancenses Não é para Bereanos Quem elogia Bereano É nós Paulo não Nós vírgula Que eu já tenho Alguns anos Que eu não elogio mais Então O apóstolo Mais uma vez No versículo 4 Ele diz Eu estou persuadido No Senhor Sobre vós Tessalancenses Que vocês farão Aquilo que nós ordenamos E continuarão fazendo Ou seja Eu confio Em vocês Mas no Senhor Porque não confiamos Em homens Mas os homens de Deus As mulheres de Deus São obedientes E isso tem trazido Confiança Ao coração Dos verdadeiros pastores Os verdadeiros pastores Conhecem Os verdadeiros crentes Irmãos Aliás Eu estou para dizer Que até falso pastor Conhece verdadeiro crente Até falso pastor Conhece verdadeiro crente Porque o verdadeiro crente Ele tem a sua marca E a marca distintiva Do verdadeiro crente É fidelidade Fidelidade Esta é a marca O meu pai Ele me disse Desde Quando eu era novo Ele disse Meu filho Você tem um ministério E você sabe disso E eu te digo uma coisa Preocupe-se com uma coisa apenas Em ser fiel Nunca me esqueci Porque a gente não consegue Ser fiel em tudo Todo o tempo E a gente fica Mas sempre tem que lembrar Dessa advertência Temos que nos lembrar Deste conselho 1 Coríntios 4 Verso 2 O apóstolo Paulo diz O que se requer Dos dispenseiros Que são os dispenseiros São os mordomos Da casa de Deus É que eles sejam achados Fieis Fieis Então Paulo diz isso Vocês estão fazendo O que nós mandamos Porém essa confiança Em primeiro lugar É no Senhor E pelo fato de ser o Senhor Quem opera no coração do homem Então quando esta operação É visível e comprovada Nossa confiança De que os cristãos Farão aquilo Que é mandamento bíblico É uma confiança positiva Porque o resultado É obediência Aqui nós também temos No versículo 4 Além de demonstrar Uma confiança Que Paulo tinha no Senhor De que os crentes Obedeceriam Nós temos uma segunda coisa Que este versículo revela O que que é Ele revela Que os ensinos apostólicos São doutrinários E são para ser obedecidos Nós não obedecemos Doutrinas de homens Nós obedecemos Doutrinas dos apóstolos Ora, mas eles são homens Mas são homens Que foram inspirados Pelo Espírito Santo Para escrever as palavras Que Jesus Cristo diria Se eles estivessem aqui Na terra nessa época Mas como Jesus Teve um ministério limitado Por um período limitado Jesus Cristo falou Aos seus apóstolos Que o Espírito Santo viria E os faria lembrar De todas as coisas Que ele havia ordenado E ainda disse mais Que o Espírito Santo Faria com que eles Dessem a palavra Que seria mesmo A palavra de Jesus Ele vos guiará Em toda Verdade Então o que os apóstolos Escreveram É mandamento De Cristo Jesus E nós não temos mais Compromisso Com nada Que ninguém escreveu Irmãos Se qualquer pessoa Neste mundo Que se diga profeta Seja Ellen White Da Adventista Seja Joseph Smith Dos Mormons Seja qualquer profeta Que você pensar Maomé Do Islã Qualquer profeta Que ensinar Qualquer coisa Nós não devemos Uma gota De obediência Para eles Não devemos Porque nós não seguimos Profetas Nós seguimos O profeta Com P maiúsculo Aquele que foi profetizado Lá em Deuteronômio Capítulo 18 Verso 15 O Senhor Levantará um profeta Maior do que eu Moisés falando A ele Vocês obedecerão Quando João Batista Veio Os judeus Até confundiram E perguntaram Você é o profeta E falou não Perguntaram assim Com artigo definido Você é o profeta Porque profeta Todo mundo sabia Que João era Mas perguntaram Se ele era o profeta Com artigo definido Singular masculino E ele disse não Porque ele sabia Que ele era o enviado De Deus Quem é você então João? E ele disse Eu sou a voz Do que clama no deserto Preparem o caminho Do Senhor Porque o profeta Está vindo aí Preparem seus corações E não é isto mesmo Que nós proclamamos? A igreja não é O João Batista Da segunda vinda? Ou não? João Batista O primo de Jesus Foi o profeta Da primeira vinda A igreja É a voz profética Da segunda vinda A igreja é a João Batista Da segunda vinda Do nosso Senhor Então os ensinos apóstolos São doutrinários Sim Mas livros de Ellen White Não são Livros de Mormon Não são Livros de Islã E de qualquer Outras religiões E de qualquer Falsas doutrinas Como a igreja Da vó Rosa Também Que nem tem livro lá Pelo contrário Desse ao espírito lá Fingindo que é De crente morto E vai lá E fala Para o crente lá Da igreja deles Como é que eles têm que viver Que hino que eles têm que cantar É uma sessão de espiritismo Dentro da igreja Vó Rosa Que fala Até o hino Que eles têm que cantar Nós não obedecemos A nenhum profeta A não ser Jesus Cristo E seus apóstolos A igreja católica Também tem um papa Com as suas Encíclicas Papais Com as suas bulas Nós não obedecemos isto Nós obedecemos aquilo Que está na palavra de Deus Isto é o que os reformadores Chamaram de Sola Scriptura Que significa somente As escrituras Somente as escrituras O conteúdo da escritura É profético É revelação de Deus Para a nossa conduta E fé É a única coisa Que você precisa Para você viver E crer Não é apenas Para crer Sem viver Tem gente que fala Eu creio na Bíblia Mas ele não vive Nada da Bíblia Eu não sei como Que ele crê na Bíblia Porque Jesus falou Aquele que me ama Guardará a minha palavra Guardar não é só crer Guardar não é ficar para você Guardar é viver Crer é viver Mas tem gente hoje Que consegue Crer sem viver Eu não sei como Depois eu vou pedir uma aula E tampouco é para viver Sem crer Uma pessoa me disse Que poderia viver Como um predestinado Sem crer na predestinação Eu posso viver Como um predestinado Sem crer na predestinação Eu disse para ele Você pode Viver Como um santo Sem crer na santificação Você pode? Não Eu falei então Se as duas coisas São doutrina bíblica Elas não existem Só para você viver Elas existem para você crer E se as duas coisas São doutrina bíblica Elas não existem Só para você crer Elas existem Para você viver Ou seja Eu creio E vivo Aquilo que a palavra de Deus Me ensina Por meio de Cristo E dos seus apóstolos Eu disse para essa pessoa Obediência sem fé É ritualismo Tem um monte de gente Que obedece Que está na bíblia Mas não crê Isso é ritualismo E fé sem obediência Intelectualismo Porque o cara Porque o cara crê em tudo Está na bíblia Mas ele não vive Ou seja Você vai pregar Para uma pessoa dessa Você sai de lá pregado Porque ele prega Para você Você vai falar Com uma pessoa Que não vive o evangelho E quando você fala Para ela do evangelho Ela sabe do evangelho Mais do que você Mas ela não vive Ora Isso é intelectualismo Tanto o ritualismo Quanto o intelectualismo São dois ismos Que te condenam Você precisa Crer na palavra Que te ensina De modo Que ela transforme Em sua vida E você viva Pautado por ela Tem gente Dizendo que eu sou crente Eles falam Eu sou crente Mas ele vive do jeito Que ele quer Ué, como assim? Se você é crente Você não tem escolha O crente na bíblia É comparado a um escravo E o senhor dele Sabe quem é? Ele é o senhor dos senhores Ele não se submete a ninguém Ele não divide O governo dele E a glória dele Com ninguém Você diz pra mim Que você é crente Então viva Escravo Do seu senhor Se você não pode Suportar O senhorio de Cristo Sobre sua vida Tudo bem Mas não diga Que você é crente Assuma Que você é um rebelde Mas mesmo assim Lembre-se de uma coisa Ele não vai deixar De ser senhor Porque você não obedece Tem gente que fala Sacudamos de nós O seu julgo Salmo 2, né? Vocês já leram o salmo 2? Ou só o salmo 1, né? Do que você acende Na roda dos escanecedores E tal Medita na lei Ninguém medita Mas o salmo 1 Todo mundo sabe Agora o 2 Você já leu o salmo 2? As pessoas falam Tiremos de nós esse julgo O senhor quer nos dominar Quebremos as suas cordas De nossos pescoços Eles falam E sabe o que o salmista diz Dessas pessoas? O senhor está no céu Rindo deles Deus está rindo E Deus ainda Adverte Deus ainda Adverte Ó reis Sede prudentes Ó juízes da terra Julgai com justiça Por quê? Porque o juízo mesmo Pertence ao filho de Deus Não é a vocês Vocês estão na terra Para ser político Para ser prefeito Para ser vereador Governador Deputado Presidente Senador Juiz Disse daquilo Você está na terra Para representar O governo de Deus Então represente Com justiça e fidelidade Porque virá um dia Em que ele mesmo Pegará a tua cabeça E colocará Ele apertará A tua cabeça Nos pés do filho dele E vai dizer Beije os pés do meu filho Beije os pés do meu filho E você vai beijar Os pés de Jesus E sentir os pés quentes dele Porque ele está irado Irado A Bíblia diz em Apocalipse 6 Que os homens Os grandes homens da terra Os que dominaram a terra Imagina aí quem domina a terra Por esses anos Alguns irmãos aqui sabem quem Imagina essas pessoas Quando Jesus Cristo voltar Apocalipse diz que essas pessoas Vão gritar e dizer assim Montes caiam sobre nós Pedras caiam sobre nós Eles vão preferir Que as pedras dos montes Caiam como avalanches Sobre eles Por que? Por que irmãos? Porque é chegado o dia da ira Do cordeiro E quem é que pode aguentar? É isso que está escrito lá Imagina um cordeiro Todo mansinho Pegaram ele Mataram ele Não falou nada Mas agora quando ele voltar Eu quero ver Quem vai tocar nele Ninguém imagina um cordeiro irado Porque parece contraditório É um paradoxo Como Cristo sendo cordeiro É irado Porque o cordeiro Representa sua mansidão Mas isso foi na primeira vinda Tem gente que fala assim Até músicas Eu escuto hoje atualmente As pessoas falando Ele veio como cordeiro Mas na próxima Ele virar como um leão Não estou vendo isso na Bíblia Na Bíblia Eu vejo que ele vai vir Como um cordeiro de novo Só que é um cordeiro irado Com a raiva santa Não tem essa de Ah, eles mataram o cordeiro Mas quer vir matar o leão É o mesmo É o mesmo Falaram para João O leão da tribo de Judá Vai abrir o livro Quando João olhou Não tinha leão Tinha o que? Tinha um cordeiro E é do cordeiro Que as pessoas vão reclamar Da sua ira E dizer Montes, caiam sobre nós Pedras, caiam sobre nós Porque é chegado o dia Da ira do cordeiro Está escrito lá E ninguém pode aguentar Então, meus queridos Essas pessoas que Dizem crer na palavra Mas não vivem Elas terão que enfrentar A ira do cordeiro E Paulo usa o termo aqui Comandar Vocês obedecem Vocês sempre fazem O que nós comandamos Ordenamos Notificamos Encarregamos Nós cobramos Ou seja Deus ordena aos crentes Que ajam de acordo Com a sua palavra revelada E de acordo com aquilo Que os seus escritores Inspirados pelo seu espírito Escreveram para nós E a obediência bíblica É o resultado da fé Todo aquele que fala Que crê Ele tem que obedecer E o resultado Da incredulidade É a desobediência Você pode ler isso em Hebreus Hebreus capítulo 3 O autor dos Hebreus Ele começa falando ali Sobre a incredulidade E tal Não entraram por causa Da incredulidade Mas no final do capítulo Ele fala assim Não entraram por causa Da desobediência Ou seja Desobediência É resultado da incredulidade Mas a obediência Ao contrário É resultado da fé Então a confiança Que Paulo tinha Nos testes alonicenses Era também De que eles Não apenas fariam Naquele momento Como eu já falei aqui Que eles eram melhores Na obediência Do que os bereanos Mas que eles Continuariam fazendo O que eles eram Ordenados pelos apóstolos Exatamente porque Ele diria No verso 5 Que era o próprio Senhor Que os conduziria A essa perseverança A essa constância Você obedece Aos mandamentos Do Senhor Irmãos Você obedece Aquilo que é pregado Na igreja Quando verdadeiramente É comprovado Pela palavra Eu não estou aqui Dizendo para você Obedecer falsas pregações Não Hoje em dia Existem muitas pregações Mas poucas verdadeiras Eu não tenho medo De falar isso Existem muitas pregações Mas poucas verdadeiras Eu não estou Me referindo Para você obedecer Todas as pregações Não é isso Aliás é o contrário Pegações falsas Se você puder Denuncie Denuncie Se você puder Se você tiver Condições De chegar na pessoa E dizer E disser Para essa pessoa A sua pregação É falsa Porque biblicamente É assim E você pregou Assado Biblicamente É X E você pregou Y E mostra a Bíblia Na cara desse pregador É dever nosso Até desmascarar A falsa pregação Mas nós No Brasil Nós temos Uma política Da boa vizinha Daquele negócio Não Deixa né Deixa Cada um Vai dar conta De si mesmo Nessa hora Usa o versículo Cada um Vai dar conta De si mesmo A Deus Deixa cada um Falar Irmão A falsa pregação É talvez O pior pecado Que existe No meio Das igrejas Não é adultério Não é roubar Dinheiro Das pessoas Não O maior pecado É a heresia Porque o adultério Envolve Duas pessoas O adultério Envolve No mínimo Duas pessoas E no máximo Pode envolver A igreja Mas naquele sentido De que Resolveu aquilo Disciplinou aquilo Pronto Acabou Agora Agora a heresia A heresia Ela É levada Aos corações Da pessoa A pessoa Crê na mentira O resto da vida O resto Dessa vida mortal Dela Miserável Que ela tem aqui Ela ainda vive Debaixo do engano E sabe Como que o apóstolo Pedro Classifica a heresia Esse é o detalhe Que a gente fala Que não tem problema Mas Pedro diz A heresia É destruidora A heresia É destruidora Segunda de Pedro Capítulo 2 S1 A heresia Leva a destruição A mentira A pregação Errada Leva a destruição Apóstolo Paulo Chama o outro evangelho De anátema Sabe o que é anátema? Maldito Paulo diz Que quem prega O outro evangelho É maldito O evangelho Que ele prega É maldito E quem crê Naquilo que ele está pregando É maldito O mensageiro É maldito A mensagem É maldita E o ouvinte É maldito Se ele crê Nisso Agora se você Ouve um falso evangelho Identifique o falso evangelho Se você puder Confronte O mensageiro Diga para ele Que ele está errado Irmão Você deve Satisfação a quem? Pelo amor de Deus Não é só a Cristo? Então por que esse medo Que nós temos De encarar a mentira E desmascará-la? Por que? Se nós só devemos Satisfação a Deus E quem deve Satisfação a Deus Ele anda de acordo Com a verdade de Deus Então Se você não tiver condições De desmascarar a pessoa Então Deixa aquilo para lá Sai daquele lugar Sai daquele lugar Tem gente que diz Hoje assim Ah eu gosto de igreja Onde eu me sinto bem Mas se a igreja Faz bem a sua carne Então tem algo errado Com você e com a igreja Tem algo errado Com vocês dois A igreja Ela deve fazer bem Ao seu espírito Mas para a igreja Fazer bem ao seu espírito Ela tem que machucar A sua carne Ela tem que machucar Seu velho homem Ela tem que mostrar Para você Que viver a vida Que agrada a Deus É uma vida de renúncia Não é do jeito Que você quer E era isso Que Paulo confiava No Senhor Que os tessalonicenses Estavam já fazendo E de fato eles estavam Tanto é que o testemunho deles Se espalhou Por regiões difíceis A Caia e Macedônia A Caia e a Macedônia A Macedônia Eram países Ali em torno da Grécia Da península grega E aquelas regiões Eram regiões Extremamente Invadidas Por filósofos Por sofistas Por vários grupos Filosófos Que existiam na época Existiam os socráticos Os platônicos Existiam os aristotélicos Existiam os pré-socráticos Existia a turma Os seguidores de Epicuro Os seguidores de Zenão Os seguidores de Daquele Que o presbítero Euclides Pergou aqui O cínico Diógenes Diógenes o cínico Havia seguidores De quase todos os tipos De escolas filosóficas Naquela região Agora você vê O testemunho dos tessalonicenses Se espalhou por lugar Como esse irmãos Ou seja O evangelho Quebrou Todos os ferrulhos Todas as portas Da filosofia Daquela época E desmascarou Uma por uma Uma por uma Foi desmascarada Pelo evangelho do Senhor Olha Eu não sei aqui Atos 17 Paulo primeiro Em Tessalônico Depois foi pra Bereia Depois foi pra Atenas Você sabe o que ele fez Em Atenas Paulo encarou Dois grupos Filosóficos Distintos Os epicuristas E os seguidores De Zenão Os estoicos Paulo encarou Esses dois grupos No areópago E discutiu E debateu Com estes homens E pregou Esfregou O evangelho De Jesus Cristo Na cara deles E eles se diziam Tão inteligentes Não é? Porque todo filósofo Se acha Ou quase tudo Não conheço todo filósofo Para dizer isso Mas quase todo filósofo Se acha Então O apóstolo Paulo Quando esfregou O evangelho Na cara deles Depois disse assim Sobre Jesus E a ressurreição Eles acharam Que estava falando De dois deuses Jesus era um deus E a ressurreição Era a esposa dele Eles achavam isso Por causa do nome grego Iessus e Anastasia Então Iessus era o deus E Anastasia Era seu esposo Olha a inteligência Do homem onde leva Paulo pregou 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 No fim da pregação De Paulo Eles entendem O que eles já sabiam Da filosofia deles Que os deuses gregos Viviam lá Se relacionando Com as deuses E com as humanas Gerando semideuses Titãs E assim por diante Ora Não é isso Que o evangelho Traz Paulo deixou Para eles Muito claro Quando Paulo Viu que eles Não entenderam Paulo falou assim Olha Deus ressustou Seu filho Dentre os mortos Para provar Que um dia Vai ter o dia Do juízo E que este dia Está entregue Na mão do filho dele Que ele ressustou Dos mortos E vai julgar Um por um Segundo suas obras Então se arrependam Deus até não leva em conta Essa burrice De vocês aí Mas agora Ordena Em todo lugar Que vocês se arrependam Foi isso que ele falou Com os gregos Eles falaram assim Não, vai embora Outro dia nós te chamamos Nunca mais chamaram Parece uns pastores Eu conheço Chama para pregar Na igreja só uma vez Nunca mais Vai dar problema Então é bom Então é bom se livrar dele Nunca mais chamaram Paulo para pregar Na areópolis Então Paulo tinha Essa confiança De que eles fariam Aquilo que era Ordenado pelos apóstolos Exatamente porque Era Deus mesmo Que ia conduzi-los A sua perseverança A obediência Aos mandamentos É um modo de vida Porque você Você Não é apenas Uma questão Que prova Que você responde Corretamente Ao que você ouve Mas depois se esquece Disso Não é isto? Se eu fizer um questionário Aqui para os irmãos Muitos vão saber Responder ele Quase todo Agora a pergunta é Tudo isso você vive? Você não obedece O mandamento apostólico Hoje E se livra dele Para sempre Antes Ele é o comando Da vida Para você Tem crente que fala assim Ah eu Já fiz minha parte Com Deus Agora eu vou Curtir na balada Eu já fiz minha parte Com Deus A parte de Deus Já está feitinha Agora eu vou Curtir Eu vou fazer a minha Ou seja A do diabo A da carne A do pecado A do mundo É isso Eles acham Que Deus vai ficar Não meu filho Tudo bem Você já fez O que me agrada Agora você pode Curtir sua vida Lembra que eu falei Do escravo e do senhor O escravo não tem Feriado Escravo não tem férias Tem Quem tem é empregado Empregado tem férias Empregado tem salário Empregado tem fim de semana Empregado tem feriado emendado Tem um monte de coisa Mas escravo não tem Escravo Ele era na bíblia Uma Ele era uma Propriedade Que pertencia Ao seu senhor Então acabou Ou seja A vida do escravo Era o que o seu senhor Determinava Assim é comparado O cristão Com Jesus Cristo Ele é escravo Ele vive Aquilo que o seu senhor Ordena Ele não tem vida própria E você está achando ruim Que você não tem vida própria Você devia achar bom Porque Jesus falou Que tudo aquilo Que é escravo dele Tem a vida eterna Que adianta você ter sua vida própria Só por alguns anos E depois Quando estiver no lago de fogo Jesus pergunta assim O que você daria em troca de sua alma O que é que você daria É por isso que eu estou dizendo Que há cristãos que falam Eu fiz tanto pelo reino de Deus Hoje eu não preciso fazer nada Eu vejo cristãos assim Que eles dizem assim Eu não preciso fazer mais nada Minha vida cristã Eu já Ó Você não me conhece Se você me conhece Você sei a ver Eu já fui missionário Eu já preguei Não é? Teve uma pessoa Não desmerecendo Mas porque precisava da ajuda Não é isso Só um exemplo Apareceu aqui na igreja Na porta ali Para pedir Uma cesta básica E a compra de um gás Fui evangelizar Como sempre faço Na hora que eu comecei A pregar o evangelho Não, você não me conhece Eu já preguei Não sei aonde Eu já fui Eu conheço todos os bastidores Dessa grande igreja Que tem aí no Brasil Que eu não vou falar o nome Só vou falar a primeira letra Não, não vou não É, eu já preguei Eu já fui enviado aí Para missões Eu já tomei conta de igreja Já andei no meio Dos grandes pastores Dessa igreja Dessa dominação E sabe o que eles fizeram comigo Eles me enfiaram Em campos Onde a igreja Não crescia Quando eu botava a igreja Para crescer Eles tiravam E botavam outro lá Que era da Da turminha deles Colocava lá E me jogava em outro campo Pior Para eu fazer a igreja Crescer de novo Eu fui perdendo Minha família Quem estava comigo Era você, né Presbítero Presbítero estava junto comigo Quando ele deu esse testemunho ali Me pedindo a cesta básica E um gás para comprar O homem que lutou Trabalhou pela igreja A igreja explorou o camarada Entendeu? E hoje A condição que ele chegou Chegar na porta de outra igreja Para pedir ajuda material Porque nem mesmo Quando ele servia a igreja A igreja não ajudava ele materialmente Imaginem isso, queridos Agora eu digo para você Eu falei para esse cara assim Por que você ficou? Nessa igreja Por que você ficou escravizado lá Até o ponto deles Destruir a sua fé Em Cristo Jesus E hoje você não está em lugar nenhum E nem quer mais lugar nenhum Como que você foi capaz De ser tão Tão tolo Aprisionado nisso Olha quanta igreja existe por aí, rapaz E ele sim Só estava me ouvindo mesmo Porque ia ganhar o presentinho Mas ele estava Já irado Entendeu? Então as pessoas dizem Eu já fiz muito pelo reino de Deus Hoje eu não vou fazer mais Seja por decepção Cansaço Limitação Ou qualquer outra coisa E eu pergunto para os irmãos Você é um empregado Que chega o tempo De sua aposentadoria No reino de Deus? Ou você é um escravo Que é propriedade Do seu senhor E vive até o fim De sua vida Como ele requer? Mesmo que certos trabalhos Na igreja Requeiram Pausa Devido a limitações físicas Como idade Doença Ou limitações psicológicas Todavia O modo de viver Cristão Permanece até o fim Você não deixa de ser cristão Porque você ficou velho Você não deixa de ser cristão Porque você ficou doente Você pode deixar Alguns trabalhos No reino de Deus Por causa de limitações Isso é óbvio Mas você deixa de ser cristão Você deixa de ser servo de Deus Você deixa de ser escravo de Deus Você deixa de dar o seu testemunho Claro que não Mesmo você incapaz Se chega uma pessoa perto de você Você pode evangelizar Mesmo você doente Você pode ainda curar enfermos Mesmo você doente Essa bobeira aí que esse povo fala Que não crê em milagre Falando de crente Crente que não quer em milagre Depois fala assim Como é que você pode curar os outros Estão enfermos Vai daí A cura dele não depende da minha A cura dele depende da minha saúde Porque eu saiba Depende do poder do nome de Jesus Já não é O nome de Jesus fica doente Eu fico O nome de Jesus fica não Eu curo os outros É pelo poder do nome de Jesus Não é pela minha saúde não Eu não tenho saúde Para distribuir para os outros Não tem nem para mim direito Não lembra essa semana Como é que eu fiquei Nem para mim eu tenho direito Eu vou distribuir saúde para os outros Agora no poder do nome de Jesus Eu curo Eu curo enfermos No poder do nome de Jesus Eu expulso demônios E não interessa isso Se eu estou novo Se eu estou velho Agora eu estou velho lá Deitado na cama Não posso levantar Chego demoniado lá na minha casa Vai fazer algazarra Não vai Porque eu estou velho Deitado na cama Mas o poder do nome de Jesus Não é velho Nem está deitado na cama O poder do nome de Jesus Continua o mesmo Desde quando eu repreendi O primeiro demônio na minha vida Quando eu tinha 13 anos de idade Se eu viver até os 99 anos Eu vou repreender demônio Com 99 anos Deitado na cama E ele vai sair Em nome de Jesus Eu sou escravo de Cristo Meu filho Não sou escravo do diabo não Então meus irmãos O cristão fiel Não é fiel apenas Não é encomenda Mas em tudo na vida Então a palavra Vai ter livre curso A palavra vai chegar Onde Deus estabeleceu E ela vai dar O seu devido fruto E nunca voltará vazia Para o Senhor Amém? Essa é a palavra de Deus Hoje para nós Encerrando Esta perícope Esse trecho de 2 Tessalonicenses 3 Do 1 ao 5 Nós falamos sobre a oração Nós falamos sobre os opositores Nós falamos sobre o Senhor fiel E hoje terminamos com os crentes fiéis Os crentes fiéis são assim Eles obedecem a palavra Paulo disse Eu tenho certeza no Senhor Que vocês fazem E vão continuar fazendo Será que eu posso falar De vocês irmãos? Irmãos eu tenho certeza Que vocês obedecem A minha pregação Será que eu posso falar isso de vocês? Irmãos eu tenho certeza Que vocês obedecem A minha pregação E continuarão obedecendo Ora Já batizei muitas pessoas aqui Mas nem todas eu vejo Demais na igreja E elas prometeram ser fiéis Não foi a mim Mas a palavra de Deus E agora Você está vendo? Então era isso que Paulo esperava Que os crentes Continuassem na sua fidelidade Mas não é por força sua Por isso que ele falou no verso 5 O próprio Senhor Conduz a vocês A perseverança de Cristo Amém? E é isso que o Senhor fará A palavra de Deus é fiel Ele disse em Isaías Ela nunca voltará vazia para mim Ela vai cumprir o propósito Para o que foi designado Todos os que creem nisto Se alegram no Senhor Então lembre-se Ore Para que a palavra Tenha livre curso Encare os opositores Seja para desmascará-los Ou para ser perseguido por eles Não interessa Confie no Senhor fiel E seja um crente fiel Amém? Vamos colocar em pé E vamos orar Em nome de Jesus Amém! Legenda Adriana Zanotto